Música Pois apela, vence de pro Pois apela, pois apela, pois apela, pois apela, vence de pro Pois apela, pois apela, pois apela, vence de pro Mas hoje é dia de bar, lima leva o crime na risca Fazer atividade, porque o Guguim tá na pista Muita cautela desse água de bandido Aqui no cajueiro ela só quer dar pro envolvido Chapão com a braba de trinta, a novinha se excita Doida pra acertar na pica, ela quer se envolver Se envolveu com a torta dos cria, faixa preta e plantaria Se envolveu no cajueiro com a tropa do B Com a tropa do B Vai, vai gostosinha com a xerequinha, hein? Gostosinha com a xereca O futuro vai gostar, a tropa vai gostar A tropa vai gostar, ia, ia, ia Nós vamos patrocinar, só pra te ver sentar A bucita na cajue, ia, ia Nós vamos patrocinar, só pra te ver sentar A bucita na cajue, ia, ia Mas hoje é dia de baile, mas leva o crime na risca Fazer atividade, porque o Google tá na pista Muita cautela, desce a voz de bandida Aqui no cajueiro ela só quer dar pro envolvido Chapou com a braba de trinta, a novinha se excita Foi dar pra acertar na pica, ela quer se envolver Se envolveu com a tropa do espiga, faixa a preta e botaria Se envolveu no cajueiro com a tropa do B Vai, vai gostosinha com a xerequinha, vem Gostosinha com a xereca, o futuro vai gostar A tropa vai gostar, a tropa vai gostar Nós vai patrocinar, só pode vir sentar Labo se tá na caia Não vai patrocinar, só pode vir sentar Labo se tá na caia Ai, 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 ai